Hoje às 15 horas eu te espero para sortear o SSD em parceria com Gabriel Ferraz, mais promoções exclusivas da Terabyte, vai ser muito top e te espero daqui a pouco. Telegram de ofertas aqui, você não erra, você acompanha AliExpress, todo o mercado chinês, Terabyte, Pichal, Kabum, Mercado Livre, Amazon, tudo em um só lugar para você no nosso grupo de ofertas. Estamos aqui no Kabum, o Kabum, primeira vez que ele coloca RX 7600 nesse patamar, cara, muito top ver isso. A 7600 aqui é o modelinho intermediário da Power Color, que é o modelo Hellround, tá? É aquele modelo que tem um LEDzinho, né? 1874, 1874 e amanhã eu prometo um comparativo dessa placa Versa 6600. Cara, é de arrepiar, é de arrepiar, realmente gostei do que eu vi e realmente essa placa aqui, cara, muito interessante. Vocês têm que aguardar amanhã o nosso comparativo, realmente quem puder gastar essa faixa de preço, ela realmente está arrebentando, cara. Por 1800 reais, cara, espetáculo. Só vai, só vai, só vai, só vai porque ela é forte, ela é forte e ela é muito top e você vai comparar amanhã comigo. E tem também o modelinho aqui da Safari, o tradicional Pulse Game OC, né? Tá aí a Safari, cara. A Safari fala forte no coração da gente, parece que tem um LED aqui, né? Ou não. Né? Gostei, cara, dessa repaginada aí do PCB Pulse, né? Aqui a logo da Safari, gostei. É... Safari é Safari, Safari lendária, né? Ela tá um pouquinho mais cara, 1899, mas a diferença aí de 25 reais, né? E aí, eu compro a Hellround, eu compro a Safari. Olha, cara, eu sinceridade ia na Safari por... Eu curti mais a marca, não que a Hellround seja ruim, tá? Agora, se você gosta de LED, ela traz o LED, o diferencial que ela tem, a diferença de preço, realmente, dessas placas... É... A diferença de preço delas é pequena. Então tá aí pra vocês avaliarem. E... A Tera, uma peça. Quando o vídeo for para o Aja, deve ter acabado. Por isso, a importância de você estar ligado no nosso Telegram de ofertas. Por quê? Porque esse tipo de promoção não tem como trazer pro vídeo. Eu até trouxe pra lembrar pra você se inscrever no Telegram e ativar as notificações. Porque esse tipo de oferta é assim, cara. De vez em quando que aparece. Mas compensa pagar 2 mil reais umas 7.600? Olha, eu tinha o meu preconceito. Mas eu testei uma placa dessa. A minha era Steel Land. A diferença da Steel pra Phantom é apenas a questão aí da cor. E é lógico, tem um design um pouco diferente. Mas a diferença é pequena, né? A Phantom, o LED RGB dela tá no centro. No caso da Steel, tá nas três fãs. Tem uma diferençazinha, tá vendo? Mas assim, a estrutura da placa é a mesma. E essa placa tem o ARGB que você consegue controlar pelo software das ROC. Muito legal isso. Não precisa nem de cabo. É só baixar o aplicativo. Gostei muito. Tem várias funções do app lá do ARGB. Tem várias formas de você padronizar o ARGB dela. Eu gostei muito disso. E essa placa é muito gelada, né? É uma 7.600, mas é muito fria. Então assim, eu acho que vale a pena. Se você observar, você vai pagar uma diferença de 100, 100 e poucos reais. Uma placa que vai te entregar uma temperatura melhor, mais o ARGB. Não que as outras plaques não compensam. Principalmente essa Safari muito top. Mas aí é com você. Essa diferença de 100, 150 reais, eu acho interessante o modelo triple fan com ARGB sim. Mas isso aqui é pra você ver a importância do Telegram. Fique ligado pra você não perder nada. E se você quiser NVIDIA, a Terabyte está com a melhor promoção entre as grandes lojas da versão de 12GB da Colofoo, né? Da 3060. É uma 3060 de 12GB da Colofoo. É a versão dual tradicional da empresa por 1.799. E a Terabyte oferece dois anos de garantia direto na Tera. Então, que é 3060 NVIDIA. Entre as grandes empresas, a Terabyte está se destacando no momento com a versão de 12GB. No Kabum 4070 Ti da APNY. PCBzinho top. O game Vertu Epic. Tá aí pra você. 4070 Ti. Que placa linda, né, cara? R$ 5.619. E você tem três anos de garantia. Isso aqui constando no anúncio do Kabum. Provavelmente na nota fiscal também. Essa garantia é atrelada à PNY, tá? Mas ele se compromete com três anos de garantia. Tá aí por R$ 5.619. Um modelinho top de 4070 Ti. E nós temos a 7900 XTX. Modelo Phantom Gaming das ROC, né? Interessante, ó. R$ 6.669. Essa é a flagship da AMD. Cara, como caiu essa placa, né? A placa mais forte, mais poderosa da AMD. O R$ 6.600. Isso aqui tá muito top. Porque essa placa, ela vence a R$ 4080. Ela é um pouco superior que a R$ 4080. Olha o preço da placa. Realmente, pra quem quer uma placa high-end, uma placa pra 4K, tá muito interessante essa promoção do Kabum. E a Terabyte está mantendo ele. O Redragon Wheel Jack, né? Famoso caixa de vidro que a galera curte muito com filtro frontal anti-poeira, né? O filtro frontal tá aqui atrás, tá? Um gabinetezinho GPU 370. Tem um bom espaço. Tá saindo a R$ 199. E nós temos o Koga Ganyme S 2020. Eu até mostrei esse gabinete na nossa live. Um gabinete diferenciado. Um gabinete com design futurista. Ele traz essa iluminação RGB. Que você tem um botão aqui no gabinete. Pra você mudar essa iluminação que ele traz ali. Nessa grade RGB frontal. É um gabinete que se destaca também na questão do tamanho, tá, pessoal? Um gabinete extremamente grande. Tem suporte a GPU na vertical. E a questão de GPU 410mm. Ele é muito grande. O Water 360 no topo. Um gabinete extremamente espaçoso. Saindo a R$ 249. Muito barato pelo tamanho do gabinete. E esse gabinete da Koga não é barato não, tá? É realmente um preço promocional. E nós temos o Koga Airtium 2 Mesh. Esse aqui é mais compacto. É o ideal pra quem não gosta de gabinete muito grande. É mesh. Tem uma boa eficiência aí com a relação Airflow. Ele traz três fãs com RGB. Tá saindo aí a R$ 249. Também tá no preço top. Quem não gosta de trambolho. Ah, não gosta de trambolho. O Giga gosta de trambolho. Eu gosto de gabinete no tamanho ideal. Ele é um midizinho tradicional. Então você tem aí GPU 315mm. CPU CULIA 170. Ele até tem uma largura legal. Então é um midizinho tradicional. Na Amazon a gente tem aqui a NetVendas. Trabalhando com o SSD da Kingston NV2. A versão de 1TB saindo a R$ 254 em 5 vezes. Cara, isso aí, cara. É barato demais, né? Isso é praticamente o preço do mercado chinês. Realmente tá muito barato. E você vai comprar no cartão. O frete pra Belo Horizonte e região tá R$ 19. Barato demais. E você tem a versão de 2TB também arrebentando. R$ 504,00 2TB em 10 vezes. Cara, barato demais. Fretão R$ 19,00 pra BH e região. No mercado chinês, eu destaco aqui pra você na Factory. O mouse Logitech G502 Hero. Esse é muito top. Olha só até de arrepiar, cara. R$ 112,00 tá de graça. Guigão, mas se eu for taxado. É difícil ser taxado em mouse. Mas mesmo se você for taxado no Brasil, você não vai chegar nem perto desse valor. Se te taxar em R$ 100,00, você tá no lucro. Porque quando ele aparece no Brasil, é R$ 250,00 à vista. Tá muito barato. Cadeira na Terabyte ou Superframe Godzilla. Vai ter na nossa live? Não. Então, quem quer cadeira, aproveita. Esse é o modelinho tradicional de cadeiras da Tera. Aquelas cadeiras que a gente já tá acostumado. Custo-benefício. Tem o encosto reclinável. R$ 559,00. Esse material de corino, né? Nessa cor vermelha e preta. Tá essa aí na R$ 559,00. E você vai ter a Terabyte Vision do R$ 569,00. A estrutura das cadeiras é idêntica. O que muda? O que muda? Cor e tecido. No caso aqui é tecido, né? Aqui é tecido tipo um chenille, né? E aqui você tem o corino PU. Eu particularmente gosto mais de tecido chenille. Eu acho mais confortável. Mas é questão de gosto pessoal. Essas cadeiras, nesses valores R$ 500 e poucos reais, valem muito a pena. São cadeiras para 120kg com ajuste em duas direções no braço. Pelo valor que você investe, é um bom custo-benefício. Eu finalizo com ele com o headset Fifine H6 RGB 7.1 Sound Round na palma da mão. É um grande diferencial que ele tem, além dos equalizadores. Ele não é customizável na questão do equalizador e nem do 7.1. Mas o padrão de fábrica já atende bem. E o microfone é esse que você está escutando. Tem um microfone muito bom, um abafamento muito bom, um isolamento muito bom. É um produto realmente acima da média nesse preço que vale muito a pena. Bacana? Então, cola no Telegram para você não perder esse tipo de ofertas. E eu te espero às 15 horas. É nóis e até a próxima.